Oh meu irmão, acho que não mereço Pode falar mal e fazer panela Fechou a porta, Deus abriu uma janela Pode falar mal, agiu com falsidade O homem tem a porta, mas é Deus que tem a chave É Deus, é Deus, é Deus que tem a chave É Deus, é Deus, é Deus que tem a chave É Deus, é Deus, é Deus que tem a chave Da tua casa própria, do teu carro na garagem É Deus, é Deus, é Deus que tem a chave É Deus, é Deus, é Deus que tem a chave É Deus, é Deus, é Deus que tem a chave Da tua casa própria, do teu carro na garagem Fica me julgando, mas não cabe quem eu for O que passei para estar onde eu estou Você não estava lá, enquanto eu chorava Dizia que me amava, mas por trás me defamava Mas quantas vezes ele me minou Ele falou da minha vida, Deus ouviu e não gostou Mas quantas vezes ele me minou Ele falou da tua casa, Deus ouviu e não gostou Pode falar mal e fazer panela Fechou a porta, Deus abriu uma janela Pode falar mal, agiu com falsidade O homem tem a porta, mas é Deus que tem a chave Pode falar mal e fazer panela Fechou a porta, Deus abriu uma janela Pode falar mal, agiu com falsidade O homem tem a porta, mas é Deus que tem a chave É Deus, é Deus, é Deus, é Deus que tem a chave É Deus, é Deus, é Deus que tem a chave É Deus, é Deus, é Deus que tem a chave Na tua casa própria, do teu carro na garagem É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que tem a chave É Deus que tem a chave, do teu apartamento É Deus que tem a chave da tua vitória Ó meu irmão, ó, abra a boca e dá glória É Deus que tem a chave, ó, do teu casamento É Deus que tem a chave do teu apartamento É Deus que tem a chave da tua vitória Quem acredita, abra a boca e dá glória Ó maravilha, eu vim aqui profetizar pra quem crê Esse ano, essa chave chegará com a mão A chave do apartamento, a chave do carro, a chave da vitória Levante a mão e receba essa vitória É o Filho do Povo